Vamos ver então como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão. Olha, o Ministério da Saúde já distribuiu até agora 77.936.143 doses de vacinas contra a Covid. As doses aplicadas ultrapassam 47.378.851. As pessoas que tomaram a primeira dose totalizam 32.108.898 pessoas. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina é de mais de 15.269.953 pessoas. E olha, lembrando que todas essas informações sobre vacinas, você acompanha pelo vacinômetro do governo federal, que pode ser acessado pelo site LocalizaSus.